Olá, a paz do Senhor Jesus está no ar o programa Identidade Sonora. Nós vamos juntos conhecer hoje a vida da querida cantora Daniela França. Ela nasceu em 5 de janeiro de 1981, filha de Maria dos Prazeres e Antônio Luiz, casada com Edilson José e tem dois filhos, o Paulo França e o Gabriel França. Daniela França nasceu no Lar Cristão e a sua trajetória foi impactada pelo Espírito Santo de Deus para adorá-lo em espírito e em verdade. E ela já está aqui no nosso sofá. Paz do Senhor, irmã Daniela. Irmã Thalita, é uma alegria imensa estar aqui em Identidade Sonora. O Senhor é bom, Deus é fiel e estou muito feliz por essa rica oportunidade que Ele me concede de estar aqui. Amém. Fique bem à vontade, tá bom? E alegria é sempre toda nossa, viu? A alegria é minha. Para nos ajudar na nossa conversa, como você já sabe, a gente tem aqui alguns LPs, viu, irmã Daniela? Vamos sim. E vão guiar a nossa conversa. Tem frases, palavras, a gente vai mostrando os LPs e conversando, cantando, tá certo? Amém. Preparada? Vamos sim. Vamos começar então o nosso primeiro LP. Paz de Criança. Vamos falar dessa fase tão boa aí da infância, né? Você não foi criada num ar cristão, não é isso? E é um privilégio, é uma honra ter aí na sua história a palavra de Deus, crescer ouvindo a palavra de Deus. Inclusive, em um ponto de pregação dentro de casa. É verdade. É isso? É uma história linda. É o ponto de pregação da casa do irmão Tonhão. É verdade. Então, eu comecei a louvar ao Senhor, ainda bem pequena, com os meus sete anos, num ponto de pregação da casa do meu pai. Os irmãos de Camaragibe, das Redondezas, conhecem muito bem esse ponto de pregação. Era um ponto de pregação muito abençoado, bastante gente. E ali eram formados os grupos de criança, adolescente, conjunto. E foi ali que eu fui crescendo na parte do louvor. Deus foi me aperfeiçoando e eu fui dando o meu melhor. E o Senhor fez grandes coisas na minha vida. Que bênção. A gente tem uma foto dos seus pais. Vamos lá. Aqueles que lhe influenciaram aí, né? Verdade. De tantas formas, inclusive espiritualmente. Com certeza. Quero ver, tô curiosa pra ver a foto. Vamos ver? Pode rodar. Ai, que lindo. Olha aí, que lindos. Minhas bênçãos. Glória a Deus. Amém. É muito bom, né? É verdade. E tê-los aí com saúde, tê-los nesse momento com a senhora. Já tá emocionada, né? Que bênção, irmã Daniela. Nos conte como é que deu o início dessa obra no ponto de pregação, recebendo aí os irmãos em casa, como era crescer. Já cantava nessa época, como é que era? Na verdade, antes do ponto de pregação, eu fazia parte no Coral Infantil, da Iputinga. Antes do ponto de pregação, né? E aí, a gente fazia parte na Iputinga e aí tivemos que voltar para o R7. E aí foi quando começou a ter o ponto de pregação na casa do meu pai. E desde aquela época, eu muito pequenininha ainda, via meu pai muito envolvido, minha referência em buscar a Deus, em trabalhar na obra do Senhor, veio dos meus pais. Então, eu agradeço a Deus pela vida deles, por ter me ensinado a este caminho tão maravilhoso que é fazer a obra do Senhor e até hoje, Deus tem me ajudado e eu amo fazer a obra do Senhor. Eu não consigo ficar parada, porque é um prazer, é uma alegria em poder fazer a obra do Senhor. E com quantos anos começou a cantar? Começou pequenininha no Conjunto Infantil, na Iputinga. Isso. Não é isso? Mas já cantava sozinha? Tinha influência do pai, alguém músico na família? Como era? Como foi que começou na música, a louvar a Deus? Na verdade, os meus pais, eles gostavam muito de cantar, né? Meu pai canta até hoje no culto do Proate. A minha mãe é um belíssimo contralto. Ai, que linda. Então, eu tenho essa musicalidade deles. Então, ir lá no ponto de pregação foi onde eu me desenvolvi, louvando ao Senhor nas crianças. Depois, comecei a cantar na União de Adolescentes, do ponto de pregação. E aí, fui crescendo. E nesse ponto de pregação, se formou o eletrônico, o Grupo Ebenezer, onde tudo começou. Foi através deste grupo. Então, abençoado. Amém. A história musical, então, foi marcada aí com esse Grupo Ebenezer. Parece que tem uma foto, não sei se é do grupo, não sei se é a senhora cantando em algum lugar especial. Vamos ver? Vamos, sim. Pode rodar, gente. Olha, e já era com o Grupo Ebenezer? Já, com o Grupo Ebenezer. O Grupo Ebenezer, ele viajava muito para os interiores em trabalho de campanha evangelizadora, cruzadas. E essa foto, em especial, foi na Assembleia de Deus, em Camutanga. Camutanga. É, interiores, nós viajávamos muito para Camutanga, Ferreiro, entre Goiana. E Deus nos ajudou muito nesse trabalho de evangelismo com o Grupo Ebenezer. Era um conjunto eletrônico, como é que a gente chama? Isso, isso. Que bem, parece que tem um detalhe importante. A senhora tem algum repertório de preferência e que foi presenteado pela sua mamãe. Como é essa história? Conta pra gente. A minha mãe sempre dizia pra mim os hinos que eu pudesse cantar. E a minha mãe, ela, todo dia das crianças, ela me dava um disco. E eu tinha uma coleção de disco de Voininha. Sim. E aí, Voininha foi uma grande incentivadora. Uma inspiração. Uma inspiração. Que eu cantava muito os hinos de Voininha. Então, já era assim, de praxe, todo dia das crianças. Minha mãe me dava um presente, uma boneca, qualquer outra coisa. Mas, sempre me dava um disco de Voininha. E eu desenvolvi muito através de Voininha. Que coisa linda. Amém. A mamãe sempre incentivando, né? Fazendo parte da história. Amém. Nós vamos adorar a Deus através de uma canção. E você que está em casa, pode também adorar a Deus junto conosco. Diz assim, meu filho, sou tua saída. Quando o inimigo diz, é o fim da história. E quer levar ao desespero o teu coração. Deus jamais permitirá que o filho seu seda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não, não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Fazendo assim, você será muito feliz. Glória a Jesus. Amém. Nós vamos para o nosso próximo LP. Pode rodar. Casamento. A gente gosta muito de saber aí as histórias de amor. É verdade. Dos nossos convidados. Casou com quantos anos? 18 anos de idade. Caso cedo, né? Cedinho. Como foi aí o primeiro encontro com o esposo? Meu esposo, ele era recém-evangélico e ele sempre me via cantando nas igrejas e ficava me observando. Então, se deu que ele visitando a congregação que eu cantava em São João da Vásia. E aí, foi o leitura que começou. Estamos casados há 23 anos. Temos dois lindos filhos. Deus tem nos abençoado. Estamos aqui fazendo a obra do Senhor. E eu glorifico a Deus pela vida do meu esposo, que também é uma pessoa que ama fazer a obra do Senhor. E nós estamos seguindo. Glória a Deus. Alguém é envolvido com louvor? Os filhos? São muito envolvidos na obra, né? Mas alguém é envolvido no louvor com a mamãe? Por incrível que pareça, meu esposo, na época do Ebenezer, ele arranhava na música, né? Ele tinha até vergonha de cantar porque não era muito entoado. E ele mesmo se denominava não entoado. E aí, com o passar do tempo, de tanto ele estar participando dos ensaios com a gente, ele começou a desenvolver também, hoje canta bem os hinos da arca na igreja. É uma bênção. Meus filhos também, toca e canta muito bem também. Glorifica a Deus pela vida dos meus filhos, da minha família. Glória a Deus. A gente tem foto do seu casamento. Sim. Falamos do casamento. E a gente tem foto pra ver. Fiquei curiosa pra ver como foi a festa. Vamos ver? Pode rodar, gente. Meu Deus. Olha aí, que bela. E temos as fotos dos seus filhos, da família completa ali. Mamãe, papai. As noras. Já tem as noras, né? Já tem as norinhas. Eles estão com quantos anos, os rapazes? Meu filho Paulo tem 22 anos e o Gabriel tem 19 anos. Que bênção, né? Glória a Deus. A senhora falou já há quanto tempo de casada, não foi? 23 anos. 23 anos. Isso mesmo. Glória a Deus. Deus continue a bênção dessa família linda, né? Amém. Amém. Vamos adorar esse Deus, né? Vamos sim. Vamos louvar. Glória a Jesus. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta por quê? Se chorar. Se chorar, chora nos pés de Jesus, tem Jesus como teu consolador, teu sofrer. Uma noite até mesmo. Uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando o louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede, não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Vem guardado desse jeito, desisti porque vou seguir os passos de Jesus. Descansar nos braços de Jesus. Glória a Deus, que você possa descansar nos braços do Senhor Jesus Cristo, porque Ele cuida de você e de toda a sua vida. Nós vamos agora para o nosso próximo LP. Vamos sim. Pode rodar. Vamos falar sobre o chamado para a obra do Senhor. Tudo começou no conjunto Ebenezer, né? O grupo eletrônico. Lembra de algum momento marcante, bem marcante dessa época do Ebenezer? Que eu sei que foi bem importante para a sua vida, para o início da trajetória, né? Sim. Nas cruzadas, Deus operava maravilhas. Nós víamos batismo com o Espírito Santo. E Deus sempre falava para o grupo que nós iríamos gravar um CD. E aí Deus cumpriu. O primeiro CD do grupo Ebenezer foi gravado com todo o grupo. Tinha duas meninas como vocalistas. Tinha também a parte do beck. Nesse último CD, eu gravei sozinha. Num grupo Ebenezer com as meninas do beck. Então o Senhor sempre falava para mim que ia levar, me levar para lugares que eu não imaginava. E uma dessas promessas está sendo feita aqui hoje, né? Deus tem cumprido na minha vida. E Deus está aqui sentada nesse sofá vermelho. Para glória e honra do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A gente tem uma foto sua cantando com o grupo. Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver. Eita, Jesus. Olha aí. É verdade. Dá para lembrar a congregação? Essa igreja é na minha congregação da OR7 Vazia. OR7 Vazia. Mal cantávamos na nossa congregação, porque nós viajávamos muito para os interiores. Então era uma vez e outra que nós estávamos. Mas nesse dia, em especial, foi na minha congregação. Glória a Deus. Muitos momentos vividos. Mas aí o grupo Ebenezer chegou ao fim. Chegou ao fim. E aí Deus foi lidando outros caminhos na obra do Senhor, né? É verdade. Dirigente de várias coisas. Muito envolvida. Fala para a gente. Quando o grupo Ebenezer acabou, eu fiquei assim, muito triste, né? E eu pensei que eu ia desistir do louvor. Fiquei realmente bem triste. Mas aí o Senhor me levou para um evento, nunca me esqueço disso, na minha congregação do Vocal, onde hoje eu faço parte, o Vida e Paz. E eu cheguei naquele lugar muito angustiada. E sentei, assim, nos últimos bancos e pedi para que Deus não fizesse com que ninguém me visse naquela noite. Eu estava ali, quando eu terminou o culto, os hinos maravilhosos tocou no meu coração. Eu me derramei nos pés do Senhor, me entreguei e no final do culto, quando eu abro a porta do meu carro, o Senhor falava comigo. Dizendo que ia mudar a minha história. Glória a Deus. E ia fazer coisas que eram novas para mim, mas que estavam comigo. E que eu levantasse a cabeça, porque Ele tinha algo na minha vida no louvor. E a partir dali, Deus me fez entrar nesse vocal. Cheguei a dirigir o vocal, mas com o passar do tempo, eu entreguei, porque eu tinha outras coisas. E Deus tem me abençoado. E esse vocal é um amor que eu tenho por Ele. E Deus também me fez dirigir União de Adolescentes. Fui morar em outra cidade, Carpina. Lá também Deus me colocou para dirigir o grupo Jovem Brilho Celeste, lá em Carpina. Foi uma bênção. Voltei para Recife. E aí trabalhei hoje, faço a regência lá da equipe de casais. Nos eventos da área com os adolescentes. Ajudo no conjunto. Enfim. Sempre atuante na obra do Senhor. É um prazer, uma alegria. Glória a Deus. Um exemplo. Amém. Muito bem. Nós vamos agora, irmã Dani. Vamos chamar já de irmã Dani, tá certo? Tá certo. Nós vamos agora, irmã Dani, para um quadro aqui no nosso programa. Já já a gente retoma a nossa conversa. Aqui tá uma bênção. Mas a gente vai para o quadro Complete a Canção. Vamos lá. A produção separou um trecho de algumas canções que a gente vai ter que dar continuidade, irmã Dani, tá certo? Preparada? Sim. São duas para mim e duas para a senhora. Tá certo. Vamos ver. Então pode rodar a primeira. Eu começo. Não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor. Eu canto, mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Acho que eu acertei, né? Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel, eu não posso retroceder. Muito bem. Agora a gente vai para a senhora, sua vez. Vamos ver qual será a canção para completar. Pode rodar. Vai meu barquinho, vai navegando sobre o mar, meu piloto é Jesus Cristo, que meu barquinho vai remar. Vai meu barquinho, vai navegando sobre o mar, meu piloto é Jesus Cristo. Que meu barquinho, vai remar. Então, irmã Dani. Sim, sim, a minha inspiração, né? Vaninha. Como poderia? Experte em Vaninha. Nossa. Se fosse eu, ia passar vergonha aqui. Vai meu barquinho, de Vaninha. Então, canta o cantinho, tem que cantar. Vai meu barquinho, vai navegando sobre o mar, meu piloto é Jesus Cristo, e o meu barquinho vai remar. Muito bem. Agora vamos ver se eu acerto a próxima, que é para mim. Para ser bonito, ser inteligente, ter anel no dedo, ser um super crente, usar roupas caras, carros importados, ser muito conhecido, vou ser elitizado. Se não for valente, verdadeiro crente, canela de fogo, o que nunca se rende, não vai ser escolhido, pra ser um dos militantes, dos trezentos separados. Tem que ter tocha, tem que ter fogo, tem que tocar buzina, tem que ser corajoso, tem que quebrar o câncero, tem que ser verdadeiro, tem que ser valoroso. Muito bem, esse foi o nosso Complete a Canção. Ah, tem mais uma. Tem mais uma, não posso esquecer. Vai acertar, vai acertar. Vamos ver agora a irmã Daniela. Vamos ver. Eu preciso de ti, ó Senhor, quando a morte ao meu lado chegar. Eu preciso da tua presença, pra minha fron te elevar e alegrar. Então? Eu preciso da tua amizade, do quente ao prazer, se na vida tiver de sabores, alegria contigo. Muito bem, esse foi o nosso Complete a Canção. Gostou do quadro? Eu amei o quadro. Eu amei também. A gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na volta tem mais testemunhos, mais louvores. Inclusive, a gente já vai louvando a Deus. Vamos louvar. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando louve, precisando louve. Tá sofrendo louve. Não importa louve. Seu louvor invade o céu. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Identidade Sonora. Se você acabou de sintonizar aqui na Rede Brasil, ligar a sua televisão ou acessar o nosso site pra nos acompanhar, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos retomar a nossa conversa com a nossa convidada de hoje, a irmã Daniela. Que benção, viu, lhe receber, irmã Daniela? É uma alegria estar aqui. Amém. Vamos saber, então, qual é o nosso próximo tema pra gente seguir? Vamos lá. Vamos ver o nosso LP, tá bom? Vamos sim. Pode rodar. Gosto demais. Experiências através do louvor. A nossa trajetória, irmã Daniela, sempre tem um teste, né, pra nossa fé. E a nossa confiança em Deus, sempre tem esse teste. Vivenciar o que está louvando nunca é fácil, né? A gente cantar é louvar, fácil cantar, mas passar por, né, vivenciar o que a gente louva, mas a gente acaba crescendo espiritualmente com Deus, não é verdade? É verdade, muito legal. E eu sei que a senhora tem uma experiência profunda com um dos seus filhos, que eu queria que a senhora compartilhasse com a gente. Eu tenho duas experiências marcantes na minha vida com o meu filho, com os dois, na verdade. Uma de saúde e a outra de livramento. Meu filho Paulo, de 22 anos, há dois anos, quase três anos atrás, ele foi sequestrado. Então ele estava do lado da nossa congregação à noite, esperando um dos irmãos pra levar um material da nossa igreja pra outra congregação. E ali meu filho estava dentro do carro, e quando ele menos esperava, chegou dois homens armados, tirou ele da volante do carro, colocou ele no banco de trás, e os dois levaram ele, sem destino. E aí, nesse momento, eu estava vindo do trabalho. E a gente tem sempre o costume de, mãe, até onde? E nesse dia, nessa noite, ele tentou falar comigo pelo WhatsApp, só que no lugar que eu estava, não dava muita área. E eu sempre, quando estou no coletivo, eu sempre uso fone de ouvido, porque eu fico aprendendo os hinos que tenho pra cantar nos ensaios, eu fico escutando sempre. E justamente nesse momento, onde ele estava passando apuros, ele mandou pra mim uma mensagem pedindo socorro. Meu Jesus! E eu desci do coletivo, continuei com o fone de ouvido, louvando ao Senhor, em todo momento. Desci do coletivo e fui pra casa. Quando eu estava a caminho de casa, meu telefone toca, eu atendi o telefone. E aí, uma pessoa me perguntando, um Senhor me perguntando, se eu era mãe de Paulo? Eu disse que sim. Eu disse, o que foi que houve? Ele, olha, tenha calma. Se ela está perto de alguém, eu disse, não, eu estou na rua, estou voltando do trabalho. Ele disse, olha, seu filho foi sequestrado. Neste momento, eu achava que era algum trota, alguma coisa, né? Viveria tantos acontecimentos que estamos vivendo no mundo de hoje. Mas meu filho realmente estava em poder. Meu Deus! Dos sequestradores. E levaram ele, deixaram ele na BR de Moreno. E ele, desesperado, já à noite, ele correndo, procurando um abrigo. Não estava com telefone, porque levaram tudo dele, o carro com documentos, com tudo. Bíblia, os materiais que ele precisava para trabalhar. E meu filho foi procurar um abrigo. Foi onde ele achou um dos condomínios fechados, lá em Moreno. Foi justamente nessa hora que esse porteiro ligou para mim, né? E aí eu liguei para o meu esposo, liguei para o meu irmão. E nós fizemos uma coletiva para buscar ele. Mas mesmo assim, eu achava que seria um trote. Mas era verdade. E aí nós dobramos o joelho, clamamos a Deus, desesperada. Meu esposo também, um clamor. Lá em casa, a gente colocou nos grupos da nossa igreja, pedindo oração. Mas graças a Deus, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, o meu filho foi encontrado com vida. Glória a Deus! Nós fomos buscar ele. Incrível que meu esposo também relata, que nesse tempo, justamente num horário que estava acontecendo, ele disse que senti uma vontade muito grande de louvar. Ele disse que não sabia como, mas era louvando. E Deus trabalhando, não louvou. Glória a Deus! Tanto da minha parte, quanto da parte dele. E Deus estava dando um livramento de morte para o meu filho. Glória a Deus! Então eu louvo ao meu Deus, porque o Senhor, ele deu vida. Meu filho não ficou traumatizado. Hoje ele continua dirigindo. O carro veio aparecer um mês e meio depois. Nossa! O carro não apareceu de imediato. Eles levaram e aí colocou os anúncios na rede social. O carro foi encontrado. Tivemos que trocar de carro, porque ele não queria mais aquele carro. Ficou meio assustado. Mas o Senhor, ele fez uma obra linda na vida do meu filho. E também no meu menino menor, né? O meu Gabriel. O Gabriel. Também. Que nasceu. Perfeito. Porém, com o passar dos meses, ele foi... A perninha dele era torta. A gente tem uma foto. Tem uma foto, né? A senhora pode comentar. Pode continuar falando. Pode rodar a foto. A perninha dele era torta. Olha aí. Toda assim, para dentro mesmo. E a gente levava ele para o ortopedista. E ele falava que ia fazer uma cirurgia nele. Colocar no quadril dele uma madeirinha que fica entre as pernas, engessada. E aí seria muito difícil, mas meu filho hoje está santo. Glória a Deus. Entrou no quartel, exerceu lá. Não fez cirurgia nenhuma. Não fez cirurgia. E a minha mãe disse, nós vamos orar. E Deus vai fazer algo na vida de Gabriel. Glória a Deus. E o Senhor fez. Meu filho está aí, não precisou. É uma bênção dedicada na casa do Senhor, tanto meu filho Gabriel, quanto meu filho Paulo. E eu louvo a Deus por esse grande milagre que o Senhor fez na vida dos meus filhos, através do louvor. E eles são músicos, né? É uma arma poderosa. Então, desde o ventre que ele louva. Porque eu, todo o tempo, na minha gravidez dos dois, foi na casa do Senhor, louvando. Nos ensaios do eletrônico, e ele lá mexendo na barriga, já sentindo a unção. E Deus deu vitória aos meus dois filhos. Mas eu agradeço a Deus por esse grande livramento. E a senhora falou que eles tocam, né? São envolvidos agora. Quais os instrumentos? Gabriel, ele toca violão. Paulo, baixo. Também violão. Eles ajudam lá no eletrônico da nossa congregação, nas festividades da Área 48, e estão lá dando suporte. E também canta, né? Paulo é meio acanhado pra cantar, mas canta. Mãe, eu não sou, mãe. Não, minha voz é linda. Sua voz é linda, meu amor. Mas Gabriel já é mais desinibido pra louvar, pra fazer solos na igreja. É uma bênção. Glória a Deus. Que Deus lindo, né? Deus é livramento. Deus é cura. Creia nesse Deus. A gente vai adorar esse Deus, porque ele é digno, né? De receber a nossa adoração. Vamos juntos. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer. E continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás. Pois Cristo na cruz, tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está. Pelo sangue que desceu da cruz, é certo que provas virão investidas do vil tentador. Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Jesus. Esse repertório é do Conjunto Ebenezer, está recordando os momentos, né? Todas as músicas que eu louvei aqui é do Grupo Ebenezer. Quem lembra do Ebenezer vai lembrar dessas canções que foram louvadas aqui nessa parte. E são hinos marcantes, bastante conhecidos. Com certeza todo mundo está adorando junto. É verdade. Vamos ao nosso próximo LP. Pode rodar. Vamos falar de projetos. Mas antes da gente falar desses projetos, a Rede Brasil, a nossa produção muito eficiente, preparou um vídeo. A gente vai ver esse vídeo agora. Qual será? Que vídeo é esse? Vamos ver. Oh, Jesus. Quanta coisa linda contemplar E em teu nome, gente, a libertar Quiseste me usar Para o teu louvor, Senhor Hoje vim dizer O que está em mim Por outro lado a luta Nesse prosseguir Uma voz me diz Que devo parar Mas outra voz maior Me faz assim cantar Soberano, 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 és tu, Senhor Soberano, 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 soberano Glória a Deus! Esse vídeo representa um dos seus momentos aqui na Rede Brasil, mas a gente quer saber como foi o chamado para vir cantar, que a senhora hoje é muito vista no altar de Deus, é uma das irmãs que louvam os hinos da harpa, mas como foi que começou tudo isso? Na verdade, o Senhor sempre me falava que ia levar para lugares que eu não imaginava, né? E eu não imaginava eu estar no altar de Deus também, assim como aqui. Mas o Senhor, Ele é fiel. E todas as promessas que Ele fez e faz na vida da gente, temos que passar pelos processos da vida. Então, processos foram passados e Deus tem me honrado, me louvou. E eu louvo a Ele pela oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui. Deus usou a nossa irmã Nalva, a nossa missionária peruana. Mandar um abração para ela. Ela está com certeza ligadinha, juntamente com o nosso coordenador, o meu coordenador antigo, Mão Levi, que foram canais de bênçãos para que eu estivesse aqui hoje. Então, eu agradeço a Deus pela vida deles e quero mandar um forte abraço, aproveitando a oportunidade. Amém, que bênção. Você já falou no início da nossa conversa sobre o Ebenezer que tinha CD, né? Que foi gravado pelo grupo, mas a senhora tem algum CD gravado fora o do Ebenezer? Não, na verdade foi somente com o grupo Ebenezer. E como foi a preparação para a gravação? Os irmãos já eram habituados a gravar? Como foi a entrada no estúdio? A gente sempre tem essa curiosidade, né? Porque uma coisa é você cantar na igreja, mas quando entra para o estúdio é diferente. É verdade. O primeiro foi aquele CD bem, assim, caseiro, né? Vamos dizer assim, com poucas coisas, mas o segundo CD foi mais... Elaborado. Elaborado, né? Isso e aquele frio na barriga. Eu lembro que eu entrei no estúdio pela manhã e eu estava grávida do meu Gabriel. Quase nascendo e eu lá gravei os 12 hinos em um único dia. Haja fôlego. Haja fôlego. A barriga imensa e eu lá gravando os 12 hinos e deu tudo certo. O nome do Senhor foi glorificado. O Ebenezer me traz recordações preciosas. Os músicos, as meninas, né? Hoje que tinham meninos pequenos como eu, hoje tudo rapaz. Mas também na parte da música, os meninos hoje são músicos. Então assim, o Ebenezer, ele criou uma família de músicos. E deu frutos, né? Deu frutos. E aí a gente vê pessoas em congregações que foram do Ebenezer dando frutos. É uma benção de verdade. Glória a Deus. Já viu um pouquinho da sua trajetória, da sua história? Viu que a senhora é muito envolvida na obra do Senhor, né? Sempre foi e hoje continua envolvido. Como é para administrar tudo isso? Tem que dar atenção para a família, tem o seu trabalho, tem os compromissos aqui na Rede Brasil que é cada 15 dias, não é isso? A senhora é nutricionista, formada em nutrição, trabalha também. Como é que faz para administrar tudo isso? A irmã Talita, olha, é complicado. Mas o Senhor tem me ajudado, por quê? Eu tenho a minha mãe, né? Que hoje, graças a Deus, tem uma pessoa que está disponível para cuidar dela, uma cuidadora. Mas antes disso, eu também tinha que ajudar a minha mãe, cuidar dela. A minha mãe está debilitada, né? Tem um problema de saúde que requer muita atenção nossa, dos filhos. e eu que sou a que moro com ela, né? Junto com o meu irmão, nós damos da assistência. Também tem o meu trabalho secular, né? Tem o conjunto que eu faço parte, que ajudo, tem o vocal, tem os grupos que nós louvamos equipe de casais, quando é festividade de adolescentes também eu dou um suporte. Então assim, de tudo eu faço um pouquinho para administrar, a gente tem que ter força mesmo, muita dedicação e amor pela obra. É o que nos move a estar, é o amor que nós sentimos em fazer a obra do Senhor, porque a recompensa, ela vem do Senhor. E nós somos abençoados por Deus quando nós nos disponibilizamos em oferecer para Deus o nosso melhor e Ele nos abençoa poderosamente. Glória a Deus, amém. Muito bem, a gente vai agora para um novo quadro aqui no nosso programa. A senhora está preparada para esse quadro? Eu vou dizer que sim, estou preparada. Vamos para o quadro Identificando. Pode rodar. Muito bem, o quadro Identificando, nós vamos ter que desenhar algo relacionado aos hinos que a produção separou para a gente. Então me disseram dois para a senhora tentar descobrir e lhe disseram dois, não foi? Isso. Aí eu vou começar aqui o primeiro desenho para a senhora tentar descobrir, tá bom? Jesus. Já digo que eu não sei, eu sou péssima, mas a gente vai tentar aí, né? Essa música é difícil, viu, produção? Pelo amor de Deus. Jesus. Mas vamos ver. Ai, Jesus, me ajuda. Não. 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 É da primeira estrofe do hino. É uma pessoa que está andando sobre as águas. O hino começa assim. Tem um... Jesus, venha cá. Me ajude, pai. Olha, eu vou dar um chute aqui, tá? Um grande mar está à minha frente. Poderia ser, né? Porque tem vários hinos também com essa temática, né? Mas assim... É tua voz me chama sobre as águas. Eu devia ter colocado uma voz, alguém falando, né? Mas enfim... Oh, Jesus. Você é anos, mas tudo bem. A senhora vai descobrir o outro. Agora eu vou tentar descobrir o seu. Agora é o seu primeiro hino. Olha, eu não sou desenhista, pelo amor de Deus. Mas a senhora pode... Eu posso me surpreender com o seu desenho. Não. Não vai, não. Ah, o bonequinho está mais bonito que o meu, hein? Meu Deus. Ai, eterno. Venha cá, Jesus. Esse aqui está muito feio. O bonequinho está melhor do que o meu. Meu Deus do céu. Nem sei. Não, está horrível. Me ajude, Jesus. Vem cá. Não vai. Ai, meu Deus. Eu disse. São tantas opções, né? Me explique, por favor, Mandaninha. Esse bonequinho, essa outra carinha. É uma carinha, é? É uma carinha assustada. Assustada. É uma pessoa assustada com a cena aqui, né? Está surpresa. É alguma coisa de surpresa, né? É de surpresa. Hino da surpresa. Surpresa na terra. Uma coisa surpreendente. Algo me falou que tem relação com o Sérgio Lopes, né? Algo que eu já senti. Então, surpreendeu, né? O amigo. Olha só, irmã Talita. É isso mesmo. O amigo. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Muito bem. Acertei a primeira canção. Ai, Jesus. Vamos ver agora. Você não vai acertar a que eu vou desenhar, será? Meu Deus, me ajude. Vamos lá. Vamos lá, meu Deus. Essa é fácil. Essa, eu creio que a senhora vai acertar. Eu espero que eu desenhe bem para lhe ajudar, né? É algo simples, mas eu vou dar uma dica, tá? Olha. São portas fechadas. Quando as portas estão fechadas? Eu acredito que foi o hino que eu cantei, né? Quando as portas todas já estão fechadas. E não há uma saída para você. Acertou as minhas portas fechadas. Não ceda. Muito bem. Vamos lá. Vamos ver se agora eu consigo fazer alguma coisa aqui. Me ajude. Eu estou tremendo aqui. Eita, Senhor. Jesus, vem a caça. Meu pai, deixa eu começar aqui. Meu Deus, vem a caça. Péssimo. Olha aí, uma mão. E uma pessoa. E é a tua mão que me sustenta. Tua mão. Não? Não, né? Não é a mão de Deus. Não é a mão de Deus. É a mão de Deus. É a mão de Deus. Quase. É uma mão ou é um braço? É braço. É um braço que ficou só a mão. Considere que seja um braço. Ajuda-me. Olha só. Um braço forte. Com certeza, um braço forte. Muito bem. Olha aí. Esse foi o nosso quadro. A senhora é fera. Deu tudo certo. E a Mandani, ela estava nervosa, preocupada com esse quadro. Mas arrasou aí com os desenhos. Era o que eu mais temia. Saber? Muito bem. Mandani, parece que tem algumas pessoas que têm um recado muito especial para falar para a senhora. Está preparada? Muitas emoções agora. Vamos ver quem são essas pessoas. Pode rodar. Eu sou a mãe Daniela. Eu sou o pai de Daniela. Daniela começou a louvar a Deus com sete anos de idade. E hoje continua louvando o nome do Senhor. Tem feito uma grande obra na casa de Deus. Eu te amo, minha filha. De coração. Pai do Senhor, meus irmãos. Neste momento, agradeço a Deus por esta oportunidade. Está falando um pouco da Mandaniela, minha esposa. E quanto louvor faz parte da vida dela. Ainda muito nova, a conheci. Louvando no Grupo Abenesa. Mesmo depois do Grupo Parando. Mas ela continuou fazendo a obra do Senhor através dos louvores. Dirigindo a União do Adolescente. E também louvando que é algo que ela ama tanto fazer. E eu quero, neste momento, agradecer a Deus pela vida dela e dizer o quanto eu a amo. E que ela continue fazendo esta obra com alegria. Porque Deus tem se agradado do seu louvor. Pai do Senhor, meus irmãos. Neste pequeno vídeo, gostaria de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na vida da minha mãe. Através de louvor. Sabemos que o louvor é uma arma poderosíssima na mão de Deus. E que Ele tem ajudado ela até aqui. E quero dizer também que eu sou muito grato por tudo que Ele tem feito na vida dela. Dizer que me sinto orgulhoso por ser seu filho. E também dizer que eu amo muito. Desde sempre vivenciei o louvor na vida da minha mãe. E o que me chama a atenção é a dedicação e o amor que ela tem por esta obra tão importante. Certamente o louvor foi um dom que Deus a deu. E ela tem utilizado todos os dias da melhor forma possível. Quero dizer que tenho muito orgulho dela e que a amo imensamente. Paz do Senhor a todos. É com muita alegria que estou aqui fazendo esta pequena homenagem a minha amiga Dani. Na qual a conheci há 20 anos atrás. Quando fui convidada para cantar no grupo Ebeneze. Um eletrônico a qual seu pai era o dirigente. Tivemos muitas oportunidades juntas de louvar ao Senhor. Viajando, cantando em cruzada evangelística. Sempre conheci Dani assim. Animada, fazendo a obra do Senhor. E louvando ao Senhor com muita alegria. Dani, o meu desejo de coração é que as bênçãos do Senhor continuem sobre a sua vida. E você continue louvando e ganhando muitas vidas através do seu louvor. Deus te abençoe, amiga. Um grande abraço. A paz do Senhor. Sou lá do Senhor Albuquerque. Fui dirigente do ciclo de oração infantil da Iputinga. Na área 23 durante 40 anos. Hoje vejo a realização das promessas de Deus na vida daquela menina meiga. Determinada e alegre. Dedicada a louvar a Deus. Daniela sempre louvando ao Senhor. Com muita dedicação e prazer na obra de Deus. Uma verdadeira levita do Senhor. Valeu a pena o investimento feito pela família em Daniela França. Que o Espírito Santo continue brilhando no teu viver, Daniela. Como vaso de valor na casa do Senhor. Humilde, pronta para louvar ao grande Deus. Deus continue te abençoando grandemente. E que as vidas sejam transformadas. Ouvindo o louvor que dedicas a Deus. Um abraço da tia Lau, Daniela. Deus continue te abençoando firme e forte na casa do Senhor. Louvando a Deus. Amém? Que coisa mais linda. Que homenagens lindas. Irmã da Lita, é verdade. Estou aqui me segurando para não chorar. Porque, como eu falei, eu não consigo cantar. E depois... Ai, é uma forte emoção. Essas pessoas que fizeram parte da minha vida, da minha trajetória, né? Meus pais. Como eu agradeço a Deus. Minha mãe passou por um processo difícil que eu pensei que ia perder a minha mãe. Mas o Senhor tem dado a ela saúde, né? Mesmo com as suas limitações. Mas o Senhor tem sustentado a minha mãe com vida. O meu pai também, que é um homem de Deus, um guerreiro. Minha referência são... É meu pai, né? Meus pais, que sempre me ensinaram o caminho a seguir, né? A fazer a obra do Senhor. A trilhar os caminhos para chegar no céu. Sabemos que não é fácil. Mas o Senhor tem me ajudado. Tem me dado graça. E eu estou aqui. Meus filhos, meu esposo também, que fazemos a obra do Senhor juntos. Minha família é uma dedicação na casa do Senhor. Então, quem conhece a gente na área sabe que nós temos o prazer em trabalhar na obra do Senhor. E isso me fortalece. A minha amiga Ivane também, que também cantou comigo no Grupo Ebenésia. Amiga de longas datas também. Amiga Amo Sua Vida. Também a minha tia Lau, né? Tia Lau de Sé. Muito conhecida. É verdade. Lá da Iputinga. E neste ano, participei com ela do Congresso de Mulheres do Templo Central. Eu participar com a minha dirigente, ela me viu, ficou todinha. E eu estava lá, juntamente com ela, com a sua mãe, que hoje dorme no Senhor. Mas isso muito me alegra em ter essas pessoas que participaram da minha história. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Amém. A gente vai agora tirar a nossa foto para o álbum do programa. Porque a gente tem o nosso álbum. A gente não pode deixar de tirar com a senhora, né? Olhando para aquela câmera ali do meio, tá bom? Três, dois, um. Muito bem. Essa foi a nossa foto do álbum. Bom, agora eu quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa. Foi uma bênção conhecer a sua história. Amei. Amém. Que Deus continue usando a sua vida para a louvor e glória do seu santo nome. E eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, ao pastor Ailton pela oportunidade, irmã Judite. Também quero externar a minha gratidão a todos os irmãos da Área 48, a toda a mocidade linda, aos adolescentes, ao vocal ao que eu faço parto, vida e paz. Deus, aos meus amigos e minhas amigas. Querido telespectador, internauta, que esteve conosco até agora, nosso programa chegou ao final. No final, mas fique sempre ligadinho, viu? Porque a cada edição a gente tem novidades, testemunhos edificantes. Se você acabou de chegar ou chegou no segundo bloco do programa, no início do segundo bloco, você pode acompanhar esse programa inteirinho no YouTube da Rede Brasil. É o Rede Brasil Oficial. Você acompanha esse programa de hoje e muitos outros. Vai lá, curte, comenta, compartilha, divulga a Rede Brasil, tá bom? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. E não esqueça, Deus é fiel. Vamos cantar. Vamos adorá-lo. Ele é digno. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abrir o mar. Não tenha medo, irmão, se atrasar em faraó. Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê, pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se passares pelas águas não vão te afogar. Faça como o Israel que o mar atravessou e o nome do Senhor, o hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou.